Fala aí galera, beleza? Estamos aqui no segundo vídeo do log, meu vídeo log E hoje a gente vai continuar o projeto que estávamos fazendo no último vídeo Que é um shift register com SP32, tá? Tudo comunicado via serial Vamos ver, hoje a ideia é terminar esse código e conseguir fazer, controlar este SP32 e ligar alguns LEDs usando um comando via serial É isso aí, logo após a vinheta, estamos aí Então, na última vez que nós estávamos aqui, nós tínhamos feito esse script em Python aqui Que se comunica com o SP32 através da serial A gente conseguiu ver que ele está conseguindo mandar o reset e o Arduino em si está conseguindo interpretar Então, aqui a gente tem o spshift.ino, que novamente ele não detectou como C++ Eu preciso configurar logo esse sublime E a gente fez tudo aqui, menos processar o comando em si Então, aqui a gente tem o receiver de comando, a gente recebeu um comando E a gente recebeu uma mensagem aqui e conseguiu printar qual que é esse código que a gente recebeu Hoje a gente vai pegar e arrumar essa porta serial, todos esses comandos aqui E a gente vai colocar para processar cada um dos comandos Então, se vocês lembram, a gente fez o shift pronto, nós temos 4 comandos O primeiro é health check, o segundo é setpin, o terceiro é setbyte e o terceiro é reset Então, o que a gente vai fazer aqui? O health check, ele vai simplesmente retornar um ok na porta serial Então, return is ok in serial port A gente só quer retornar um ok só para falar, eu estou vivo, eu estou respondendo e tudo mais O setpin, o que ele vai fazer? Esse setpin aqui, ele vai setar um pino para um valor Seja desligado ou ligado Então, o que a gente vai fazer? Quando esse cmd for setpin, a gente vai esperar 2 bytes Então, a gente vai pegar expect two bytes E aqui a gente vai definir o seguinte O primeiro byte é o pino e o segundo é o valor do pino Então, o primeiro pode ser de 0 a 15 e o segundo é 0 e 1 só Então, a gente vai assumir que se for 0 é 0, se for qualquer coisa diferente de 0 é 1 Setbyte, o que a gente vai fazer? A gente vai setar um byte específico para um valor Então, quando a gente fazer esse setbyte, a gente também vai esperar dois valores A gente vai esperar dois bytes Sendo que o primeiro é o número do byte Então, byte num E o segundo é o valor Eu vou colocar só num aqui Então, o que acontece? Aqui eu posso ter dois bytes São dois shift registers Então, o 0 ele vai setar no primeiro shift register E o 1 ele vai setar no segundo shift register E o reset, o que ele vai fazer? Ele não vai esperar nada Expect nothing E ele vai resetar para 0 todos os valores Aqui no caso, a gente está trabalhando com lógica invertida Então, na verdade, ele vai setar tudo para 1 Então, clears all states Vamos só para ficar mais certinho Expect nothing Returns ok E aí a gente vai colocar que isso daqui também Returns ok Returns ok E returns ok O meu toque vai dizer Para eu alinhar todos esses returns ok Então, eu vou fazer isso Ok Então Tudo certinho? Então, é isso daqui É o que vai acontecer e funcionar Então, eu vou deixar comentado aqui E aí, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai virar e falar um switch Message .cmd Reparem que no arquivo aqui .h, a gente já tem definido Ele já definiu esse num aqui Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar esses nomes aqui Para ficar um pouquinho mais fácil Então, case cmd health check Case cmd set pin Case cmd set byte E case cmd reset Bom, então vamos criar aqui as funçõezinhas Eu já fiz um ctrl c, ctrl v Porque eu fiz tudo errado aqui no vídeo Então, eu cortei a parte que está errada E já dei um ctrl c, ctrl v Só para não precisar escrever de novo Então, vamos lá A gente tem todos esses comandos aqui E cada um deles recebe um data Então, o que a gente vai fazer? O cmd reset e o health check Eles não precisam de data Eles não fazem nada aqui Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai rodar cmd health check E break Uma outra alternativa que a gente pode fazer é return Isso daqui Aí aqui, set pin O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer duas coisas aqui, na verdade A gente primeiro precisa verificar Porque aqui no cmd message fields, está vendo? Ele pode vir, ele vem essa structure aqui Que é um pb callback t O data era para ser um array de bytes, concordam? Vamos ver o que é esse pb callback t aqui Que é o seguinte Deixa eu achar aqui Eu acho que ele não está definido aqui Vamos procurar então aqui pb callback t Esse pb callback t, cara Aqui nós vamos ter A gente tem várias coisas nesse pb callback t Concorda que a gente está mandando um Um campo chamado bytes Esse campo chamado bytes Obviamente é um array de bytes Só que ele é um array variável Ele pode ter qualquer tamanho Então No caso do C Quando você define um array Você nem necessariamente define um tamanho para ele Tipo, ele é um ponteiro para um pedaço de memória Então explicitamente você precisa saber qual é o tamanho dele Aqui tem bastante coisa explicando Como é que funciona isso daqui Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir do meu outro projeto Que já tem isso daqui prontinho Então vamos lá ESP MMCP Vamos abrir o meu sublime text aqui E aí, olha Se a gente fornecendo aqui Que de novo eu tenho que setar ele para C++ Aqui nós estamos usando O data Se vocês repararem bem Deixa eu deixar isso daqui aberto É, ele detectou diferente aqui Ok, isso é estranho Ah, ok Vocês estão vendo esse cmd.options aqui? Eu estou determinando um tamanho máximo para o array Então eu tenho que fazer esta mesma coisa aqui Então eu tenho que criar um Shift.options Então o que eu estou falando? Eu estou falando que esse cmd.message.data Tem um número máximo de bytes Igual a 2 Aí a gente não precisa se preocupar muito Porque ele vai sempre ser um array de 2 Como todos os nossos casos aqui É no máximo 2 e no mínimo 0 Então vamos assumir que vai ser sempre isso Então aqui eu vou ter que rodar de novo Por toque É, não Estou no lugar errado SP Shift Então de novo com Nando pb E eu vou por desencargo Gerar um novo com python também Embora eu não faça muita diferença para o python Então agora quando eu girei aqui O que ele fez? Ele criou um tipo chamado cmd.message.data.t Que é um pb.bytes.array.t Então ele é simplesmente um array de bytes Desse jeito Como vocês podem ver aqui Cadê? Aqui ó Tem message.data.bytes Tá? E esse message.data.bytes A gente pode Tratar da maneira que a gente quiser A gente pode checar também Se eu não me engano Esse 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 pb.bytes.array.t Eu consigo Ele tem um pagamento que é o tamanho Aqui ó Pb.bytes.array.t Tá vendo? Ele tem um size E um bytes Então essa daqui é a struct que ele gera A diferença que ele cria Aquela macro que ele tem Ele já meio que aloca Num tamanho específico Como eu falei sempre que é 2 Ele vai ter sempre 2 Mas aqui tá vendo? É size E o array de bytes A gente não precisa verificar isso A gente Quer dizer A gente Talvez deveria verificar Deveria Porque esse 7 pin e o 7 byte Checkam se tem o negócio Então vamos lá A gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer Message.data.size Igual ou igual a 2 Tá? Então tem que ter Compoimento 2 Aí sim A gente vai dar um cmd Set pin Message.data Beleza? Então aqui você já pode ver Que tem um pb.bytes.t Isso daqui Eu acho que talvez Eu preciso fazer um cast Cadê? Acho que eu não preciso Fazer um cast Se não A gente vai dar um serial .println A gente vai Eu vou fazer o formatinho aqui Igual eu tava fazendo ali em cima Expected 2 bytes For 7 pin Tá? E aqui a gente vai colocar um return Pra ele morrer ali também E aqui a gente coloca um break Isso daqui vale também pro 7 byte O 7 byte também precisa de 2 bytes Então vou copiar a mesma coisa Só que aqui eu vou falar 7 byte E aqui eu vou copiar cmd 7 byte também Tá? E o nosso reset também não precisa de nada Então a gente vai simplesmente vir aqui E falar return cmd reset Ok? Isso daqui fecha esta nossa parte Eu vou tirar esse print aqui Que a gente não precisa mais Eu vou colocar aqui Esse error aqui Isso daqui também Cara, a gente não precisa mais A gente só precisa se tiver isso daqui Então o error Beleza E eu acho que E aqui a gente pode tirar isso daqui também Beleza Então vamos para as implementações Então o cmd health check aqui Vamos fazer o primeiro dele O que ele precisa fazer? Ele precisa printar ok Foi o que a gente escreveu aqui no shift ponto pro outro Não faz nada Não espera nada E retorna ok Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar se chegar o ponto printline Ok O que eu vou fazer É o seguinte Eu vou colocar esse comando aqui Health check ok E aí o que a gente faz? Do outro lado quando a gente checar A gente vai sempre ler o que tiver aqui dentro Tá vendo? Então eu tenho ok Eu tenho error E talvez eu tenha um info Sei lá Tenha alguma outra coisa depois Mas por enquanto a gente tem só ok E isso daqui quer dizer que foi ok E é só isso que ele tem que fazer Vamos ver se isso daqui está funcionando Vamos mandar um health check para ele Então a gente vai fazer aqui no Python A gente vai mandar um cmd health check Certinho? E beleza Vamos lá Eu vou ligar aqui o SP32 O SP32 está ligado agora E nós vamos abrir a ideia do Arduino Só para mandar compilar e jogar lá para dentro Vamos verificar o projeto aqui SP Shift Esse projeto aqui Beleza Esse está aqui o nosso projeto Então belezinha A gente vai pegar aqui Compilar e mandar Direto para o SP32 Tá vendo? Eu achei que Eu imaginava que eu ia ter que fazer um cast Então eu vou fazer um cast Opa, cadê? Ele está falando que o tipo aqui cmd message data t É .data.bytes Na verdade Eu já ia mandar o bagulho errado É isso daqui que eu tenho que mandar E aqui também Beleza Compilou e está mandando para a porta serial Então beleza Ele mandou E a gente vai pegar e voltar aqui Nosso Python está ok Então vamos chamar esse script aí Então Test.py Olha só Recebemos health check ok Eu escrevi resetting aqui Mas é health check Não faz muito sentido Beleza Nosso protobuf está funcionando A gente poderia tirar esse time.sleep Porque eu acho que ele vai receber na hora Talvez não receba na hora A gente pode colocar um time.sleep um pouquinho menor E funciona Então beleza Aqui também a gente não precisa descer Beleza Está bem mais rápido Então está funcionando aqui Belezinha O nosso health check está acontecendo Então vamos para a próxima implementação Então agora nós vamos para o setpin Que é o nosso segundo comando Então o setpin Lembra que eu falei? São dois bytes Então o primeiro byte aqui É o nosso pino Que é igual data zero E o segundo é O nosso estado Que é o nosso valor Aqui eu vou colocar uma condicional Então o que eu vou fazer? Se esse valor for diferente de zero Ele é high Se ele for igual a zero Ele é low Como a gente está usando lógica invertida O que eu vou fazer? Eu vou pegar e inverter isso daqui Para a gente Deixar a lógica sempre invertida Então aqui a gente deve Checar algumas condições Esse pino Pode ser um valor maior Do que O que cabe aqui Concorda? Nesse states aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui Eu vou definir uma nova coisa aqui Que é Num bits Que vai ser isso daqui Tá? Vou colocar entre parentes aqui Para ficar mais fácil Então o que a gente vai fazer? A gente vai trocar todas as referências Que tem disso daqui Para num bits Então vamos lá Então agora nós temos aqui num bits E a gente vai fazer o seguinte If Pin Maior ou igual Num bits Tá? A gente vai ter que retornar um erro Então aqui eu vou dar um return E eu vou colocar Serial Printline Error Error E vamos lá Aqui É Pin number Cannot be higher than Num bits Ele não vai substituir Depois eu faço substituir Acho que isso não é muito importante agora E Mas se não for Beleza A gente pode setar E aí a gente vai fazer o que? States Pin Igual a Val Simples assim Tá? Então statespin Igual a Val E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar um serial.printline Ok Na verdade Vamos fazer uma mensagem bonitinha Vai Então ele vai printar ok A gente consegue só checar esse status Mas se a gente quiser ler mais bonitinho A gente vai ver isso daqui Então beleza Vamos ver se daqui está funcionando O que eu vou fazer? Eu vou fazer um loop aqui em python Só para a gente poder testar Que vai desligar e ligar o bit zero Tá? Então vamos deixar esse health check aí E vamos fazer um while true E aí a gente vai fazer o que? A gente vai criar esse comando de novo aqui Só que aqui vai ser um setpin E um x.data Vai ser igual a Então a gente vai pegar o bit zero Se vocês preferirem a gente pode fazer isso daqui Bit zero Mais A gente vai setar ele para um E depois a gente vai setar ele para zero Certinho? Então time.slip A gente vai colocar aqui sei lá Meio segundo Time.slip 0.5 A gente pode colocar um check input aqui depois desses times.slip Só para ele poder printar o que está rolando na porta Então vamos lá A gente tem que mandar compilar Jogar esse negócio aqui E vamos ver o que que dá Cadê aqui? Python test.py Beleza Então ele está Vocês estão vendo aqui no terminal Agora eu vou mostrar para vocês Aqui do lado Então eu vou cancelar aqui E olha só O LED piscando Então vamos lá Eu vou colocar de novo aqui E olha só que mágica O LED está piscando gente Tudo com comunicação via protobuf na porta serial Que lindo hein Se eu parar Ele para E é isso aí Então agora a gente vai fazer o que? A gente vai implementar o nosso próximo comando Setbyte Então Nosso setbyte concorda não é muito diferente disso daqui não né A gente pode copiar e colar E a gente vai colocar setbyte To Val Aqui a mensagem continua E a gente vai colocar Byte number cannot be higher than Num Registers E a gente vai fazer o mesmo check aqui Só que aqui a gente não vai chamar de pino Aqui a gente vai chamar de Num byte E aí em vez da gente dar os setStates Igual a NumByte A gente vai fazer o seguinte A gente vai ter que criar uma função aqui Que é a seguinte Está vendo esse updateBStates aqui? A gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui Então a gente vai Então a gente vai Update Void Update Byte Eu vou colocar aqui em que é meu case Vai Então aqui a gente vai colocar o int 8T Byte Num Int 8T FAL Ok? Então a gente vai aqui É Dado que I menor do que 8 A gente vai setar o BState nisso daqui E eu acho que a gente não precisa disso daqui Isso daqui deve ser suficiente para setar o byte no valor que a gente quer E beleza Aí a gente vai dar aqui no semi de 7 byte Isso daqui NumByte E VAL Tá? Então o que que eu vou fazer? Para ficar mais bonitinho isso daqui O que que a gente vai fazer? Deixa eu copiar esse ciclo aqui A gente vai dar um 7 byte aqui Só que aí aqui nesse char aqui A gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar em binário Para ficar um pouco mais visual Então eu vou colocar o que? 10, 10, 10, 10 Tá? Ele vai setar isso daqui E aqui nesse outro aqui Ele vai fazer o seguinte Então 7 bytes de novo Ele vai setar para o contrário 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 Ou seja Ele vai ficar tipo intercalando Os LEDs pares com os ímpares Certo? Então vamos lá Eu tenho que jogar isso aqui no Arduino de novo Porque a gente acabou de implementar isso daqui Ah O que que você está reclamando? Ah O O O O O O é o I agora, né? Porque aqui eu usei o O É O O é o I agora Porque aqui eu usei o O Que é para fazer Aqui é o wrap dos 8 bits Então aqui eu não preciso mais Então belezinha A gente pode mandar bala nisso daqui Beleza, carregado Vamos rodar nosso script em Python Ok, deu errado Ele está mandando setar o errado O byte ali Será que isso daqui está errado? Ah, era para ser isso, né? O Ele retornou o byte 07 state to 0 Isso daqui Ué Tem alguma coisa errada aqui? Ah Está aqui o problema Agora não é mais aquilo ali, né? Então Vamos lá Beleza, carregou E vamos lá Meter bala Ué Ainda? Oh, caramba Você está no lugar errado, meu Aqui fica Aqui fica No 7 byte que não Faz sentido É sempre de frente de 0 Então ele vai setar para low, né? Beleza, carregou Vamos meter bala de novo Beleza Agora ele está setando Por isso daqui Eu não estou vendo funcionar Ah, e eu sei por que Que ele não está funcionando Porque esse daqui Na verdade é o shift 1 Teoricamente Deixa eu confirmar, gente Antes de mostrar para vocês Eu vou confirmar Que eu estou No lugar certo Fazendo a coisa certa Não, não está funcionando Não está funcionando Vamos ver por que Ele está Printando os valores Certos, né? Então Eu acho que aqui Eu posso colocar Bin Que ele vai Mostrar bonitinho Eu só estou achando Estranho aqui A gente está Update byte O número do byte E o valor Ah, tá Não, peraí Está errado Essa função aqui Então eu tenho que setar O statesnum Para val E o valor Então o statesnum Aval Ah, é o contrário Dessa função Então E Isso daqui Low High Lembra, lógica invertida Então o que ele está fazendo Isso daqui vai dar Qual que é a posição do bit Especificamente A gente está fazendo Um operador lógico E Ou seja Se esse bit for 1 E o val for 1 Ele vai setar E Se não for Ele vai Resetar Então Só que aqui A gente está com lógica invertida Então se Isso daqui For maior do que 0 Ele vai setar para low Se isso daqui For menor Igual a 0 Ele vai setar para high Então a princípio é isso Vamos ver se isso daqui funciona Beleza Ah, o binário funcionou Ok Eu troquei o bit O byte aqui Não, o byte está no 0 Não está funcionando Isso está bem estranho Na real A única coisa também Que eu acho Que talvez esteja invertido Ah não Num 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 Vezes 8 Mais i Porque é o número do byte Que cada byte tem 8 bits Então é num Vezes 8 Mais a posição atual Está errado mesmo Está errado de novo Então vamos lá Belezinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha Agora está funcionando Então eu vou cancelar aqui E eu vou mostrar para vocês Agora Isso daqui funcionou Então olha Está aqui o circuito Então eu vou tirar Esse cabo de rede daqui Então olha Vocês podem ver aqui Está Esse LED aqui Olha Eu sei que parece Meio confuso Eu não tenho 8 LEDs aqui Mas olha Ele é nessa ordem aqui Então eu vou colocar Para rodar aqui E Bingo Olha só Que bonitinho Então olha Os LEDs aqui Estão meio desordenados Mas Está funcionando Olha só Que bonito Parece uma obra de natal Eu peguei uma porrada De LED de cor diferente E Está tudo zoado Então é isso aí Vamos voltar para o código Então agora Nós vamos para o nosso Último comando Que é o Reset O Reset Eu acho que é o mais fácil De todos A gente vai simplesmente A gente vai fazer O inverso Dessa função Clear Que a gente tem aqui Está vendo Não É exatamente ela Então o que a gente vai fazer A gente vai simplesmente Chamar esse clear Aqui Ok Então o que a gente vai fazer A gente vai A gente pode fazer o seguinte A gente vai setar isso aqui A gente vai dar um Time.sleep Dois segundos E aí a gente vai vir aqui E mandar um reset Só para ver Reset Não precisa de dados E a gente vai mandar A mensagem aqui Então vamos lá A gente vai colocar aqui Set to 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 3, 6, 5 LEDs ali, tá? Então eu agora não sei se é o 5 da direita ou 5 da esquerda, pera aí, então é da esquerda para a direita. Então é esse byte aqui, a gente vai setar esses 3 primeiros como 1, e esses outros 2 como 0. Ok, tá, os 4 da direita ligado, então é da esquerda para a direita mesmo, então vamos lá, a gente tem 5 LEDs ali, e o time.sleep aqui eu vou colocar 1 segundo, a gente ainda não está processando o reset, eu me toquei disso agora porque eu não compilei e não mandei o negócio, mas vamos lá. Então o nosso CMDReset vai dar esse clear e ele vai retornar print line, ok, all bits reset, beleza? Então a gente vai mandar bala nisso aqui, e ok, está carregado o nosso circuito, vamos lá rodar health check, e aí ele vai ficar alternando e depois ele reseta e espera 5 segundos, e aí ele vai voltar no ciclo de novo. Eu vou colocar um tempo menor aqui, eu vou colocar aqui 1 segundo, então ele vai ficar meio segundo aqui, meio segundo aqui, aí ele vai esperar 1 segundo ali e depois vai ficar 1 segundo aqui. 1 segundo aqui, isso aí, 1 segundo e meio na verdade. Certinho? Eu acho que eu posso colocar um intervalo um pouquinho menor aqui, beleza. Então ele está fazendo, isso daqui é o que a gente está recebendo de volta, então ok, 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 é o bits reset, ele vai ficar nesse loop aqui para sempre e tal. Então vamos mostrar isso funcionando, tá? Então aqui nós estamos com os nossos queridos LEDs e vamos lá fazer o teste. E reset, liga todos de volta. Olha só que bonitinho. Tudo funcionando como esperado. É isso aí, gente. Bom, e por hoje é isso, gente. Hoje o vídeo foi mais curto, eu espero que vocês tenham tido paciência de assistir aqui até o final. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like, dê um subscribe aí e clica no sininho para você receber notificações de toda vez que eu postar um vídeo legal desse daqui e no próximo episódio a gente vai pegar e montar uma plaquinha certinha para tudo isso daqui funcionar. Eu vou mostrar primeiro daí, vou mostrando os relés funcionando no próximo vídeo e depois disso a gente vai montar uma placa com todo esse shift raster e o SP-32 lá. E um spoiler, a placa vai ter mais do que dois shift raster, ok? É isso aí e eu te vejo vocês na próxima.